É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoca, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Ah, eu visitei as obras de arte da Bienal do Mercosul Que estiveram no Cais do Porto Ah, tu nem imaginas como os artistas fizeram coisas diferentes Na parte do Chile, vi uma pintura que lembra as meninas superpoderosas e coelhos O engraçado é que uma música fazia parte da obra Adorei uma casa de papelão Ela se mexia meu diário O Juliano, o monitor que estava junto comigo Mostrou como a casa era movimentada Também vi uma obra que era um tipo de parede Feita com recipientes de vidro Bem diferente, né? Tenho que te contar um segredo Quando eu estava olhando as obras do Chile Conheci um grupo de estudantes Tinha um guri, o Lucas Ai, era um gatinho Tu não vai acreditar Mas ele me deu um beijo Depois desse encontro Fui até o local onde estavam as obras do Uruguai Achei tri algumas delas Tinha uma pintura na parede Umas fotografias diferentes E até um vídeo Mas gostei mesmo Foi de uma obra feita com latas Por causa de uma luz especial Elas faziam uma sombra Que lembrava os prédios de uma cidade Diário Logo na entrada da exposição do Brasil Tinha uma obra incrível Acredita que ela era de massinha de modelar Achei super legal a ideia do artista Ele fez o trabalho sair da parede E ir para o chão Também gostei demais De uma escultura que estava na rua Olhando assim Ela podia ser muitas coisas Um labirinto Uma montanha russa Mas o Juliano me disse Que o artista Quis representar O DNA Bem, depois da parte brasileira Fui ver os trabalhos do México O país homenageado da Bienal Esses artistas Têm cada ideia Sabia que um deles Transformou um carro Em obra de arte Outro Fotografou o próprio lixo Deu para ver Que ele não fazia reciclagem Também tinha uma obra Que representava Uma comida típica mexicana A tortija Bem, depois de ver Todos esses trabalhos Fui curtir Uma obra de arte Especial E feita Pela natureza Ah O Rio Guaíba Bem, né Por hoje Era só Tchau 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 Tchau